Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e galera o negócio é o seguinte, nós vamos aqui para a loja de itens, acabou de mudar, acabou de mudar, acho que tem uma horinha mais ou menos, acabou de mudar, acho que muda 9 horas né, acabou de mudar e vamos aqui ó, ofertas por tempo limitado, continua aqui a mandarina né, Fortnite pacote mandarina, são 15 reais mais 600 V-Bucks, vou dar uma olhadinha aqui de novo, vocês podem ver também, a gente pode dar uma olhadinha, tá aí, vamos inspecionar os itens que tem e você ganha 100 V-Bucks de volta, Isso é bom também, tá aí os itens, já mostramos aqui no outro vídeo, mas aqui ó, vamos lá para o destaque, destaque de hoje, deixa eu rodar ali, destaque de hoje é o seguinte ó, traje lendário, vértice, ele foi da temporada 4, ah maneiro cara, maneiro, deixa eu virar mais de lado assim que eu tô muito de lado né, pra cá, agora tô de frente, beleza, ó, bem legal, protocolo ápice, jogo, quarta temporada, deixa eu ver o backpack dele, R2, peraí, R2, fio da navalha, ferramenta de coleta, mas cadê, como é que eu vejo o backpack, ah, backpack assim ó, ah, interessante, R2, fio da navalha, raro, também temporada 4, é, não pegaria não, mas tá aí, tá à disposição, quem quiser, aproveita que só dura 24 horas, hein, só 24 horas, raro, raro, asa delta, precursor, também da temporada 4, estão trazendo tudo de volta, hein, vamos ver aqui ó, colete conjunto, interessante esse, eu achei interessante ó, vamos começar aqui, traje raro, gelatinoso, você não quer que essa nema não coma inimiga, parte do conjunto comida de peixe, capítulo 2, temporada 1, ah, feia, não gostei não, deixa eu ver o item das costas, um cacho tartaruga, ele vai, ele pode ser, vai mudar de cor, né, conforme deve ser ganhar o XP, achei feio isso daqui, eu não compraria não, o que que é isso, ferramenta de coleta, lagostins, ah, esquisito, vamos pro próximo, e aqui temos um traje rubi, zoom, zoom, Ah, essa tá bem legal, bem maneiro, diferente, um pouco, o 3D um pouco remodelado, como é que desce aqui, show de bola, ah, backpack, olha que maneiro, essa mochila tá bem maneira, ah, com fone ali pendurado, ó, e o fone balança, muito maneiro, muito bem feito, né, muito show, também tá legal, gostei, o que mais temos aqui, é, ferramenta de coleta, muito bom também, tem, mas não pagaria 500 prata não, e asa delta, 500, mas tem um desconto de comprar tudo? Não tem não, é tudo separado, colete, colete o conjunto, tudo separado, vamos ver aqui o diário, dinamo, tá de volta, bonita essa aqui, gostei, maneiro, 1200 contos, Ó, bem bonita essa, gostei, essa gostei, mas de qual temporada é? Quinta temporada, legal, tatu, também da quinta temporada aí, estamos trazendo a quinta temporada direta aí, de novo, ó, ferramenta de coleta aqui, ó, sortuda, ah, maneiro ali, ó, maneiro, é bonitinha essa aqui, não pagaria 500 então não, Gesto, toda pompa, ah, legalzinho, ficou bem legal, gostei, um arraso, gesto, um arraso, ah, maneirinho, isso é bem legalzinho, ah, bem legal, gostei, gostei, se eu tivesse com uns V-Bucks aqui, é mais um comprado, Futsack da segunda temporada, ah, olha, maneiro, com uma bolinha, caraca, maneiro esse, gostei, gostei, e agora tem aqui as ofertas especiais, ó, continua aqui as ofertas especiais, luz estelar, já acabei de mostrar no vídeo anterior, itens selecionáveis também, a bruxa surfista, bom galera, é isso aí, são os itens de uma loja, estão por 24 horas, Se você gostou de algum deles, corre aqui pra pegar, eu pegaria o arraso, achei bem maneiro, e pegaria o traje, eu gostei desse luz estelar, eu acho que eu pegaria, ou pegaria, é, esqueci só. Então é isso, galera, tô isso aqui pra vocês, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, a próxima loja daqui a 24 horas, ou até amanhã, que vai ter um spoilerzinho show de bola aqui no canal, falou? Se inscreva, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, e eu fui! Se inscreva, não esquece de me seguir no Twitter, e até o próximo vídeo, valeu, e eu fui!